E aí, meus queridinhos, como estão vocês? Hoje estou aqui, estou aqui com a... Qual o nome dela? Não consigo ler. É a Ju... 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 Juditinha, Juditinha. Ah, vou dar um ro-ro-ro pra ela. E vou convidar ela pra Cruze Run. Ela estava aqui conversando comigo, mas... Vamos pra Cruze Run. Boa noite. Ah, tá escuro aqui, mas tadinha, né? Agora tadinha, agora de manhã, tô gravando esse vídeo de manhã. Mas no PK-XDzinho... Desistiu. Não vai querer, não? Nha, 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 nha. Não vai querer. Ok, aê! Uh, vamos pra Cruze Run, meu querido. Enquanto eu vou indo pra lá, galera. Se inscreva no canal. Ih, travou o PK. Que legal, legal. Agora vou ter que ir de novo. Já voltamos, galera. E estamos de volta aqui, galerinha. Agora sim. Pode se inscrever. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Se inscreva no canal. E, cara, você que é inscrito no canal, muito obrigado, babo. Todo mundo que já se inscreveu no canal até hoje. Muito obrigado. O canal não tem nem um aninho e já tem muita gente já inscrita. Eu fico muito feliz que vocês tenham se inscrevido. E sempre deixando um likezinho aqui. Um like eterno. Um like que nunca some. Cara, eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz. Meu Deus, saca a Fica Tret com isso. Ai, está travando, gente. Meu Deus. Ufa, 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 ufa. Conseguimos. Já até chamei meu pet aqui. Bora que bora para Crazy Run, meu querido. Vamos para Crazy Run. Vamos correndo aqui, né? Porque é aquele jeito, né? Quem corre aqui, né? A gente está sempre com pressa. Vamos que vamos. Já tem corridinha para nós. Coisa linda, coisa linda. Ai, meu querido. 19 segundos. Vamos esperar aqui, hein? Então, meus queridos. Quero falar com vocês. E o Natal? Hã? Hã? E o Natal? Falta... Hoje é dia 23, 24, 25. Meu Deus do céu. Falta dois dias, gente. Meu Deus do céu. E, cara, hoje vamos falar do presente mais incrível que vai ter no PKX Desenho. Sério, sério. Mas calma, calma que vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vamos, galera. Vocês estão brincando aqui? Vocês estão brincando aqui ou vocês só estão desfilando para lá e para cá no gelo lá? Ah, eu sei, eu sei. Também, eu também. Eu fico direto lá, hein? Vou falar para vocês. Antes de eu começar a gravar, eu fico lá brincando. Brincando, brincando, brincando no PKX Desenho. Caramba, tem que gravar. Ai, é muito massa, é muito massa. É muito massa. Vamos que vamos. Ó, galera. Quero falar também. Muito obrigado a todo mundo que já se inscreveu lá no Guter Games. Cara, muito massa, muito massa. Obrigado mesmo. Todo mundo que já se inscreveu lá naquele canal de lives e outros jogos também. Muito obrigado. E logo, logo. Ó, vou falar, hein? Vai eu falar, hein? Estou pensando. Nossa. Calma, calma que eu já vou falar. Já vou falar. Já vou falar. Se não, eu vou... Olha aí. Eu vou errar. Eu sabia que ia acontecer isso. Calma, calma. Presta atenção aqui. Meu, como vai... Cara, como meu pet está por cima da água, mano? E que... Não, ninguém percebeu isso aqui. Nem você não percebeu isso aqui. Eu percebi isso aqui faz tempo, mas o PKX Desenho nem ligou, né? Nem arrumaram isso, meu. Será que ele sabia disso? Acho que ninguém avisou ele. Acho que ninguém avisou que o pet estava por cima da água, meu. Mas vamos que vamos. Vamos aqui. Opa, ok. Está tudo ok. Está ok. Ai, meu Deus do céu, meu. Meu Deus do céu. Será que tem alguém para disputar? Não. Eu queria disputar com alguém. Ah, não. Ah, não. Não tem ninguém, meu. Não tem ninguém. Ah, tu quer... Ah, não acredito que você quer isso, meu. Tá, vamos lá. Vamos na pet lá, que o Badu ali está querendo uma aguinha, meu. Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Ih, galerinha. Hã? Eu sempre pergunto. E aí, quem já tem todos os pets? Meu, melhor. Quem já está fazendo os desafios, meus queridos? É, tem que fazer os desafios. Não, não estão fazendo os desafios. Cara, façam os desafios. Natal está chegando para a gente ganhar o nosso presente top do top. É, meu querido. Não, não acredito. Não, não acredito que você não fez ainda. Não, sério, tem que fazer. Eu já completei quase todos. Quase todos os desafios. Vamos abrir essa caixita aqui comigo? Olha ali, level 7. Não abri. Vamos abrir? Vamos abrir? Não, eu acho que eu vou abrir no level 8. Porque deve vir umas coisas aí melhor. Isso aí. Vamos fazer mais uma Crazy Run para upar o pet já e tentar melhorar essa caixinha ali. Beleza? Beleza? E depois a gente já vai até falar sobre, meu... Sobre... Nossa, cara. O presente supremo que tem aqui no PK. Chudizinho. Tomara que não bugue. Ai, não bugou. Beleza. Uh! Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cara, ó, ano que vem. Sério mesmo. Ano que vem, galera. Ó, tô esperando, hein. Pegar a xDzinho. Se você tá vendo meu vídeo, olha. Tô esperando esse gamezinho. E é lá, hein. Hã? Aí é lá. Aí é lá. Vamos que vamos. Estamos aqui. Chegamos aqui para a próxima corridinha. Cara, e outra coisa. A Crazy Run tá igual, cara. Tá igual. Tá igual. Tá igual. Vamos lá. Vamos, petzinho. Venha, pet. Venha, pet. Venha, badu. Venha, badu. Não fica aí parado. Vamos lá. Você vai correr, meu. Vamos correr. Vamos correr. Vamos lá. Vamos com ele no colo ainda. Não. Agora ficou difícil. Agora tô com peso, galera. Agora tô com peso. Vamos. Três. E dois. E um. Foi. 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 Iniciou. Ah, eu errei. Ah, não. Aqui tava certo. Não, é a próxima. Não é o meio. Vamos que vamos. Não. Não. Zig-zag, zig-zag, zig-zag. Zig-zag, zig-zag. Zig-zag, zig-zag. Aqui, ó. Não é o meio. É aqui. Ah, cara. Eu sabia, cara. Eu sabia, cara. Falei, eu falei. Uh. Uh. Ah, não. Tá querendo dormir. Tá no meu colo. Dorme aí. Dorme aí quando tô pulando aqui. Vamos, 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 vamos. E bem no time. Ah, deu certinho. Deu certinho no tempo. Ah, é aqui. É aqui. Eu acho que aqui, né? Não. 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 Nossa, que caminho. Meu. Que caminho que eu peguei ali. Nossa. Muito rápido. Nossa, muito rápido. Muito rápido. Tá. Vamos finalizar aqui. Né. 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 Meu. Foi. Boa. Finalizamos, meu. Finalizamos, finalizamos. Ah, coisa linda, coisa linda. Será que eu já consegui ocupar o level 7, 8, na verdade, né? Ah, não vou. Não acredito, cara. Ah. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Vamos abrir lá fora. Não. Ah, tem que ir lá na patch de novo, Badu. Oxi Maria. Oxi Maria, meu. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Nossa, hoje eu falei. Hoje eu falei. Vamos que vamos direto, né, galera. Meu Jesus. Tá. Vou parar de falar vamos que vamos. Tá. Não vou falar mais vamos que vamos. Beleza? Sem falar vamos que vamos agora. Ah, vamos ali botar ele pra dormir. Vamos abrir a caixa surpresa, né, meu querido? Vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Deixa ele ali quietinho. Enquanto ele dorme. Vamos ver aqui. Será que vai vir muita coisa? Olha ali. Ah, tá quase, tá quase. Mais nada. Vamos abrir, vamos abrir. Uou. 300, cara. 300, não é? 300. 300. 300, cara. Meu Deus, é muito, é muito. Galera, por isso que eu falo. O que que eu falei? Cara, vai ali. Eu já falei pra vocês. Ó, patinação no gelo. Desfile. 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 De pédias. E a Crazy Run vai subindo o level aqui e você vai ganhando muito coisa. Mas não é isso que eu quero falar, cara. É isso que eu quero falar. É pra vocês aí que não tão fazendo todos os desafios, meus queridos. Olha aqui. Tem que fazer esse desafio aqui, hein? Pra gente ganhar esse evento aqui, meu querido. Eu já fiz quase todos. Só tem que abrir os presentes diários. Agora, só abrir os presentes diários. Que é em horas e em horas agora. E eu já vou completar aqui também. Completei isso aqui, completei isso aqui e já era. Porque eu já fiz esses três aqui, pelo menos, né, galerinha? E vocês? Já fizeram quantos? Já fizeram os cinco? Tem cinco. Comenta aí se você fez... Ah, eu já fiz os cinco desafios. Só falta o efeito global. Meu, 73% da galerinha e falta 12 dias, galerinha. Tá de boa. Tá de boa ainda pra fazer. Mas... Vamos lá, galerinha. Vamos lá, vamos lá. Quero todo mundo fazer isso aí pra gente conseguir o item antes. do 12 dias. Duvido, duvido. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham se divertido aqui comigo. Brinquem bastante com o pegachidezinho. Meu, aproveitem. Falei, aproveitem pra andar, patinar pelo mapa todo. Porque depois vocês sabem que sai o mapa. Não vai ter mais o Natal. E vocês sabem como é que é, né? Vai sumir tudo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau.